Se você deseja liberar a memória aí do seu celular utilizando o WhatsApp, apagando especificamente algumas coisas de algum grupo, alguma conversa aqui, então fique aqui neste vídeo que eu vou te ensinar a como utilizar uma função bem útil aqui do WhatsApp. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui nesses três pontos, vai vir em configurações, vai descer aqui e vai vir em armazenamentos e dados. Aqui você vai apertar em gerenciar armazenamento, aí aqui vai aparecer exatamente quanto de espaço cada grupo ou chat que você tem aí no seu WhatsApp está ocupando do seu celular. Por exemplo, esse aqui está ocupando 13 megabytes, eu vou abrir ele, vai aparecer os arquivos principais que estão ocupando esse espaço, aí aqui você pode simplesmente selecionar, aqui apertar segurando sobre qualquer um deles e selecionando o que você quer pagar, ou então você pode simplesmente apertar aqui em selecionar todos e apertar aqui em apagar na lixeira. Aí vai aparecer a confirmação e você vai apertar em apagar. Aí pronto, você pode estar fazendo isso manualmente com cada chat que você deseja estar se livrando aí do conteúdo, que não importa tanto para você e você quer liberar espaço aí do seu celular. Aí aqui aparece a respectiva memória que ele está ocupando no seu dispositivo.